Eu escolhi pra falar com vocês do grupo de farinha de liga, a farinha de linhaça. Muita gente usa, né? É uma farinha que traz muita proteína, gorduras boas com ômegas 3 e 6. Então, é uma farinha rica nutricionalmente, que agrega pras nossas massas umidade, maciez, viscosidade, tá? Ela vai melhorar a qualidade do seu resultado final, porque ela agrega essas características. Então, mesmo que você use uma farinha mais seca, como a farinha de arroz integral, quando você agrega uma pequena proporção dessas farinhas mais ricas em proteínas e gorduras, você consegue equilibrar essa receita, né? Quanto a essas características, por conta do uso e da combinação de farinhas diferentes. Então, a farinha de linhaça, ela vai entrar como farinha de liga, ela deixa sabor residual nas receitas, tá? Então, é importante você não acrescentar uma grande proporção. Eu coloco ali uns 20, 30 gramas de farinha de linhaça no mix de 340 gramas, por exemplo, tá? É uma quantidade menor, você pode pôr mais? Pode, mas aí cuidado com o sabor residual, tá? Então, ela é uma farinha de liga, mas eu posso usar ela em combinação com outra farinha de liga também. Eu posso fazer um mix do mix dentro dos outros grupos, certo? A gente tem menos opções, mas é possível. Então, eu posso combinar a farinha de amêndoas com o polvilho doce, por exemplo, né? Que é uma farinha de liga, que é pobre em nutrientes, mas que vai trazer liga e maciez para a massa. Se eu agrego com a farinha de linhaça, por exemplo, eu tenho uma melhora ali na liga da massa, que eu tenho mais liga, eu tenho mais viscosidade e também tenho valor nutricional, o que é muito legal para as nossas receitas sem glúten, né? Não é porque é sem glúten que tem que ser cheio de carboidrato e pobre em nutrientes. A gente consegue agregar muitos nutrientes para as nossas massas através da inserção dessas farinhas que são ricas em proteínas, em gorduras, vitaminas, minerais, né? Então, todas essas farinhas que eu estou tratando aqui, elas agregam valor nutricional para as nossas massas. Então, é legal a gente utilizar. Então, é legal a gente utilizar.